Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com esse ponto branco, que a gente fez uma pintura no para-choque e fizemos um polimento e uma cristalização da pintura, pessoal. Então eu quero mostrar pra vocês aqui como é que reage, certo? A água também em pinturas cristalizadas, tá pessoal? Aqui ó. Então a água também não permanece. E tem o mesmo efeito do vibrificador, a sede que a gente tá usando aqui ó, a da Alta América, certo? De carnaúba premium. Esse carro tá um pouco empoeirado, porque ele passou aqui uns dias aqui pra gente poder fazer um polimento no para-choque, certo? Então a gente ficou, né? Bem espelhado. Lateral. Essa lateral a gente ainda não molhou, tá pessoal? Mas pra vocês verem, a gente vai molhar aqui pra vocês poderem ver, ó. O que acontece com a água? A água ela não fica, pessoal. Então às vezes a gente acha que é só o vibrificador que tem esse efeito, não. Uma cristalização feita com uma cera boa, também tem o mesmo efeito, tá pessoal? A gente já fez um demonstrativo da aplicação dessa cera, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá pessoal? A gente já usou não só a cera da Alta América, mas a gente já usou também a cera da Cadillac aqui. E todas essas ceras que tem carnaúba premium ou que tem silica na composição junto com a carnaúba, pessoal, ela tem esse mesmo efeito repelente, tá? Então, tá aí. A gente fez um polimentozinho a mais aqui no para-choque, a gente tinha dado uma leve escorridazinha no verniz aqui. Então fizemos a correção. E como ele ficou um tempo aqui, pegou uma poeirinha, a gente vai jogar uma água. E eu achei interessante da gente poder fazer esse vídeo demonstrativo pra vocês aí. Bom, galera, essa é a cera. Como eu falei, se você não viu o vídeo de aplicação dela, eu vou deixar o link na descrição. Nós estamos também fazendo a cristalização dessa mercedinha aqui. E ela tá ficando show de bola, pessoal. Ela foi pulverizada de tinta. Pintaram um portão perto dela e ela tava bem pulverizada. E fizemos polimentos Black Pianos. Agora tá lisinho. Fazendo polimento do carro geral. Beleza, pessoal? Nós temos vídeos também de polimento aqui no canal. Pra você tiver alguma dúvida com relação a polimento. Ainda falta polir essa lateral. Deixa eu ver como é que tá o Black Piano lá de cá. O Black Piano tá bem pulverizado, ó, galera. Tá vendo? Vamos ver o lado de cá agora. Zero. Zero pulverização. É isso aí, galera. Aqui a gente tá usando um polidor da Vonix e um alto-brilho da Vonix. A gente já fez vídeo no canal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa demonstração aí. Vou deixar links aí na descrição aí. Se vocês acharem interessante outros vídeos aí demonstrativos. A gente fez um vídeo demonstrativo de aplicação de vidrificador. Certo? A gente usou o vidrificador V-Pite da Vonix. E espero que vocês gostem aí. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.